E aí pessoal, beleza? Tô filmando aqui novamente de Franca Minha... pra quem não sabe aí Minha nova cidade aí, né? Mudei de São Paulo aqui pra Franca Agora é 6h39 e a gente tá indo na missa Tô indo aqui do Residencial Zanetti, né? Nem sei pro bairro que eu tô indo Eu coloquei aqui no GPS, a gente foi nessa... Nessa aí igreja semana passada A gente tá indo de novo, né? Hoje é quarta-feira, a missa começa às 7h Agora é 6h40 Tá aqui no GPS aí, pra quem tá vendo aí Falta... Falta 5km, né? 10 minutos pra chegar ao meu destino Tá um dia meio chuvoso Tá chovendo bastante esses dias aqui Tá gostando demais de chover Todo dia tá chovendo a tarde Aí chove a tarde e a noite inteira Um movimento... Razoável, ó O pessoal tá saindo do trabalho, né? Muita gente tá saindo do trabalho Faz nada comparado a São Paulo, né? Quem vem de São Paulo sabe que isso aqui não é nada É fluido, ó A gente anda, não tem sinal Eles vão observar que tem muita rotatória Pra quem não tá acostumado a rotatória Até quem vem de São Paulo Dirige uma cidade dessas no interior Que tem muita cidade no interior Que tem muita rotatória Tem que tomar cuidado porque é perigoso Onde você tem que prestar atenção Se você tem que parar Se você vai seguir Se você tem que dar preferência Porque não é brincadeira, não Não é brincadeira, não é brincadeira Estou aqui na avenida da Chafique Facure Não sei se é assim que se pronuncia Tem uns grupos aí reclamando de buraco aqui em Franca Nas avenidas principais não tá tão ruim assim não Tem alguns bairros aí que tá bem ruimzinho Mas nas principais aqui mais pro centro não tá tão ruim assim não Tá até bom E no bairro que eu tô morando ali tá bem legal Porque o asfalto é novo, né Mas eu andei andando aí por outros bairros aí mais antigos Realmente em alguns bairros aí o asfalto tá ruim Não tá legal não Deu uma travadinha aqui pessoal Porque tem uma lombada ali Se você tá completo tem que ser esperto Igual em todo lugar Você tem que dar uma acelerada, né Aqui é tranquilo Tem duas pistas, né Então tranquilo O outro vídeo que eu gravei foi praticamente esse mesmo caminho aqui Mais pra frente eu vou gravar outros vídeos aí em outros lugares Vai mudar aqui é o horário que eu fiz a gravação, né Do outro vídeo O trânsito já tava bem mais tranquilo Porque não era um horário assim de tráfego mais intenso, né Olha a rotatória que eu falei pra vocês ali pessoal Aqui eu tenho que dar preferência, né O pare aqui é pra mim Então você tem que prestar atenção De todos os lados, né Que aqui o pessoal não gosta muito de dar seta Então não pode ver sua seta não Você tem que ver o ângulo que o carro tá virando ali e tal Pra você já ficar esperto Porque se vem um carro e não dá seta Você bate, o prejuízo é seu e da pessoa, né Mesmo que a pessoa pague Se pagar Você tá no prejuízo Que você perde o compromisso Fica sem carro O carro tem por conserto, né Então você tem que ficar Prestar atenção Aqui, ó Outra Aqui, ó Tem que parar também Da preferência Olha esse carro aqui Olha a imprudência Vinha vindo esse gol aí Esse Uno veio na frente Aqui não Aqui já O pessoal que vende lá Tem que dar preferência pra mim Aqui eu tô na Avenida Santa Cruz Eu acho que é Santa Cruz Tô indo um pouco acelerado Porque a missa é a sete Já é cinco Quarenta e cinco Aqui é o bairro Santa Cruz Se eu não tô enganado Ó, o imprudente É esse da frente Esse Uno vermelho Bem gostoso de dirigir aqui Pessoal Como vocês viram Não tem sinal E eu sou muito mais bombada Rotatória Do que sinal Sinal encha o saco Porque pelo menos Como tem rotatória Essas coisas E você tá com pressa Você sendo esperto Você consegue Dar uma agilizada Agora sinal Não tem jeito Você tem que esperar E pronto Se não me engano Vai ter um sinal Ali na frente Que vai cruzar A vinda principal Em seis quilômetros De trajeto Eu vou pegar Só um sinal Olha que beleza E vai fechar ali Ali tem um córrego Esse córrego aqui Pessoal Em alguns pontos Quando chove muito Costuma alagar Mas nesse ponto aqui Eu acho que não alaga Tem um córrego Você pode ver Que ele não tá Não tá no máximo dele Não dá pra ver a água daqui Mas quando chove muito Em alguns pontos aí Transborda Tem que ficar esperto Quem vem pra cá também Não deixar o carro Aqui na avenida Evitar esse tipo De cruzamento Essa avenida aqui é a doutor Ismael Alonso e Alonso Que a gente vai cruzar aqui Uma das avenidas principais De Franca Praticamente você Cruza a Franca inteira Aí nessa avenida aqui Sem exagero A gente não vai pegar ela Vai só cruzar ela Aqui As fotos estão um pouco ruins O nosso destino É seguindo reto Aqui essa avenida A moto ali Passou no Peno fino Né? Vocês podem ver aqui Que é o O bairro aqui O nível de casa É É mais Classe média Pra alta Né? Aqui é um bairro Pras pessoas Mais favorecidas Né? Olha o tamanho Do porte Das casas Aqui a avenida De Distrito Federal O campo dessa avenida Aqui Bom pessoal Isso aí que eu queria mostrar Pra vocês Cheguei aqui No meu destino Aqui na igreja Abraço a todos Fica todo mundo Com Deus Vamos